Eu sei que nada tenho a dizer, mas acabei dizendo sem querer Palavra, bandida, sempre arrumo um jeito de escapar Seria tudo muito melhor se a música falasse por si só da raiva da vida Nada existe sem pra se brincar, não Nada existe sem pra se brincar Peço, tento achar palavras como sentimento Tanto é pouco, nada diz, não é triste nem feliz Mesmo sendo um pranto, choro ou qualquer lamento Nada importa, tanto faz, se é pra sempre ou nunca mais Pensei em mil palavras, enfim Nenhuma das vagas, quando é que não vejo saída Como não vou dizer sem me calar? Diria, mudou tudo o que faz Minha vida andar de frente e para trás Uma frase que eu te dar No discurso feito de olhar Não é assim Penso, tento achar palavras como sentimento Tanto é pouco, nada diz, não é triste nem feliz Mesmo sendo um pranto, choro ou qualquer lamento Nada importa, tanto faz, se é pra sempre ou nunca mais Não é medo, nem é riso Não é rastro, não é pouco, nem é louco Não é fato, nem é mito Não é raro, não é todo, não é isso Não é rouco, não é raro, não é dito, não é louco Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL